A taxa de desemprego no Brasil caiu para 7,5% no trimestre encerrado em novembro, segundo dados do IBGE. É o menor índice desde fevereiro de 2015. No caso dos trimestres terminados em novembro, o índice é o menor desde 2014. Em relação ao período anterior, entre junho e agosto, a redução foi de 0,3 ponto percentual na taxa de desocupação. A população desocupada ficou em 8,2 milhões, já a população ocupada de 100,5 milhões atingiu o novo recorde da série histórica e cresceu 0,8% no ano. Diferentemente do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que considera apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, os formais, a pesquisa do IBGE mede a taxa de desemprego entre todos os trabalhadores na economia, incluindo o mercado informal. E para comentar essa notícia, gostaria também de chamar o Kupfer, nosso colega Zé Paulo Kupfer. Tudo bem, Zé Paulo? Como é que você está? Oi, Sakamoto. Tudo bem? Kennedy, boa tarde. A quem está assistindo também, boa tarde. Eu estava assistindo aqui o debate sobre a Argentina, a Prix, e depois sobre o Ancelotti, e fiquei aqui mordido porque não pude participar. Então, eu vou só... Por favor, pode não, pode se colocar aqui. Sinta-se à vontade, a casa é sua. Eu, parece que eu só consigo entender do quadradinho da economia. Eu sou um jornalista que tem mais de 50 anos de janela, né? Eu quero te ouvir sobre a Argentina muito e sobre o Ancelotti. Eu quero te ouvir... O Kennedy quer te ouvir da Argentina, eu quero te ouvir do Ancelotti. Pois é, só para não ultrapalarem demais, quero dizer que o Kennedy estava certo. Em tudo que vai acontecer com a Argentina de Millet em relação ao Brasil, a Argentina é muito, muito, muito mais dependente do Brasil do que o Brasil da Argentina. Então, quem perde mais com isso é a Argentina. Com todas essas maluquices desse proto-ditador aí, sei lá, como é que ele vai conseguir andar, prejudica nada, porque o Millet está tentando tirar a Argentina do conserto mundial. Mais ou menos como o Bolsonaro conseguiu tirar o Brasil do conjunto das relações com os outros países. Projeto páreo dos irmãos. Projeto páreo dos irmãos, o Cúfero. E o Ancelotti, quem não sabia disso, é porque não conhece o futebol brasileiro. Bom, taxa de desemprego, se acabou. É, a taxa de desemprego é uma coisa manhosa, viu? É um negócio manhoso. Ela não mostra exatamente o que o número, o número nu e cru revela ali. Então, ela está no nível baixo, no nível mais baixo desde a pré-crise, da grande recessão que começou ainda no governo Dilma Rousseff, lá em 2014. Há um recorde de população ocupada, mais de 100 milhões de pessoas ocupadas, trabalhando. O setor formal, setor, se diz, com carteira assinada também, tem subido e tem absorvido mão de obra. E agora, que tudo isso é muito bom, mas agora tem o MAS. Quer que eu fale sobre o MAS? Por favor. O MAS é o seguinte. A taxa de ocupação, seja no CAGED, emprego formal, seja na equinagem, está crescendo num ritmo cada vez menor. Ela está refletindo essa freada na atividade econômica que tem ocorrido a partir do segundo semestre, especialmente no último trimestre do ano e especialmente neste fim de ano, com a atividade econômica perdendo o fôlego, porque a economia vai crescer 3% no ano, que é um número surpreendente, é bom, mas isso se deu lá no primeiro semestre. Se deu com a agropecuária e a indústria estativa mineral, petróleo e minério de ferro, com as exportações, que bombaram, vão bater recorde, 100 bilhões de saldo comercial, uma coisa estupenda, muito boa para o país, mas o emprego está numa linha de desaceleração, acompanhando a desaceleração da economia. Grande parte desses empregos que reduziram a taxa de desemprego estão sendo criados no setor de serviços e no comércio. Parte disso, aquele nome feio que os economistas usam, é um efeito sazonal, acontece em certos momentos do ano. Por exemplo, contratação para fazer frente no comércio e nos serviços à demanda crescente do Natal, Black Friday agora, e mais do Natal no fim do ano. Então, tem que ver que parte grande desses empregos vem daí. E é possível que parte deles refluam, portanto, no começo do ano, quando é feito o ajuste do que foi o esforço do Natal. Outra coisa interessante que valia a pena destacar, Sakamoto Kennedy, é que a economia está se recuperando, e não é só aqui no Brasil, é no mundo inteiro, por causa da recomposição das cadeias de produção, das cadeias de suprimento, que tinham sido arrasadas na pandemia. Assim, entraram em colapso abrupto, uma coisa nunca vista, e, aos poucos, agora as cadeias de suprimento, as cadeias de produção estão em recomposição. Isto absorve mão de obra. Isto faz com que apareçam empregos. Muito bem. Então, interessante notar que essa melhora, essa redução do desemprego com absorção de mão de obra, especialmente nos serviços, tem um nome, chama-se fim do home office. Os pesquisadores que entram nos números mais profundos da PNAD, da pesquisa que mede emprego e do CAGED, que mede o emprego formal, localizam nesses números ótimos um crescimento do contingente de porteiros, de pessoal de manutenção de escritório, de pessoal de limpeza, enfim, pessoal que voltou a ser procurado com a volta das pessoas, dos trabalhadores, para os escritórios. Não quer dizer que vai ser um... Daqui para frente vai desabar o emprego. Não vai acontecer isso, porque ainda dentro desse processo de recomposição, essa volta a uma normalidade anterior à pandemia, vai haver absorção de mão de obra, vai haver crescimento em ritmo menor no ano que vem. As previsões dos especialistas para o mercado de trabalho no ano de 2024, que vai começar daqui a três dias, é de mais ou menos uma estabilidade em relação a esse número bom do final de 2023. Deve subir um pouquinho nas previsões a taxa de desemprego, deve subir um pouquinho, talvez para 8%. E ao longo do ano vai ter oscilações terminando em 8% e ao longo do ano podendo subir para 8%. Interessante. O Kupfer, mas só para passar um pouco para o Kennedy a palavra, só para tentar, puxando esse ponto que lhe deixou, Kennedy, com relação à questão do impacto político disso. Eu queria saber, na sua avaliação, qual é o impacto político desse número de 7,5%, dentro dessa queda, mesmo considerando toda essa questão conjuntural que o Kupfer colocou e das perspectivas futuras, mas qual é o impacto político disso e qual é o impacto político de uma eventual... o que o governo Lula precisa para poder explorar esse número? O impacto político é obviamente bom. Eu queria passar para o Kennedy primeiro, Kupfer, só para a gente poder fazer um ping-pong assim, aí depois você completa de novo. Tá bom. Não, então, o impacto político é bom. O Lula pode bater bumbo, o Paulo Pimenta pode comparar com outros períodos em que era pior, é bom. Então, porém, e quem pode falar melhor que isso que eu é o Kennedy. Eu posso falar um pouquinho, mas ele pode falar muito. Porém, a gente precisa estar atento para, no meio do ano que vem, quando a taxa estiver subindo um pouco, de 7,5% para 8%, não achar também e aí, sabe, o governo é uma porcaria, está tudo errado. É um negócio manhoso, tem que tomar cuidado e depois eu queria ainda complementar com uma questão da taxa que é importante ainda referente à pandemia. Mas agora eu também quero ouvir o que ele, o refeito político diz. Eu gostei, Sakamoto, da expressão manhoso é um problema como o Kupfer usou, porque, de fato, o ministro da SECON, da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, celebrou nas redes sociais, o governo tem dado como número positivo e isso tem um impacto positivo na narrativa política. É importante apresentar, ainda mais depois de ter pego a economia como pegada no Paulo Guedes, desorganizada pelo Bolsonaro, destruída as políticas públicas. Então, é um avanço a gente terminar com essa taxa. Agora, dentro do próprio governo, há uma preocupação com 2024. Não é à toa que a gente está vendo o Haddad lutando para aumentar a arrecadação. O governo continua preocupado com o processo de queda da taxa de juros e tem uma esperança de que investimentos do PAC possam resultar em impostos de mão de obra mais qualificados e que isso tenha um impacto também dentro da questão da taxa de emprego. Então, é um momento em que o governo celebra, porque tem um impacto positivo, é um número positivo, ainda mais se comparar com o que tinha antes, mas para 2024 há preocupações. E o Kupfer explicou isso muito bem. Não, tem uma outra coisa. Ainda tem cinco milhões de trabalhadores que saíram da força de trabalho com a pandemia e ainda não voltaram, porque tem um indicador no mercado de trabalho chamado taxa de participação. É a quantidade de pessoas em idade de trabalhar no Brasil acima de 14 anos em relação à força de trabalho. Essa taxa de participação chegou a um ponto mínimo em meados de 2020, pandemia, 56%. No momento, ela está por volta de 61%, 62%. Está se recuperando, tem mais gente procurando emprego. mas a média histórica é 63%, 64%. Ou seja, tem gente ainda fora do mercado. E gente que está fora do mercado tem duas categorias. Uma que está procurando emprego. Esse entra na manhosa conta da taxa de desemprego. Quem não está procurando emprego, está desalentado, está achando que não vai conseguir, então não sai de casa, não quer gastar o dinheiro da passagem do ônibus para ir procurar emprego. Esse não é considerado desempregado. Ele está desalentado. O número de desalentado tem caindo, porque ele pontuou bem, esse é um número bom. O país está melhorando, comparado, então, com a bagunça que era nem se fala, né, mas tem que contextualizar essa história e saber que tem dificuldade. Como o Kennedy disse, ano que vem, por que o Haddad está desesperado procurando a recadação? tem dois motivos. O primeiro, que é mais nobre e é importante, é o seguinte, é denunciar a enorme quantidade de jabutis, a enorme quantidade de captura do orçamento feita por setores que a gente nem percebe. A cada dia que ele dá uma entrevista, aparece uma coisa tétrica nessa área. Primeiro é isso. Mas, segundo, é que a ideia que eu acho correta é conseguir aumentar a recuperação, na verdade, não é nem aumentar a carga tributária, é deixar de renunciar a receitas públicas que estão, estão, por exemplo, na desoneração dos 17 setores que não empregam quando era para isso que tinha sido feita a desoneração. Então, ele está querendo crescer receita para poder gastar mais. Por quê? Se não puder, se tiver muita dificuldade e a pressão pelos déficit zero ou déficit baixo, vai fazer, que até o novo PAC impacta, porque vai faltar dinheiro para mover essa economia. E, queridos, uma economia que o governo não inverte, ninguém inverte, nem eu, nem você, nem o Lehmann, nem qualquer empresário. O cara olha e diz assim, se o governo não está fazendo, não vou entrar nessa fria. Então, é uma coisa essa vai ser a marca do ano que vem e, voltando para o início, o mercado de trabalho vai refletir esse jogo, esse vai e vem da economia. Zé Paulo Krufer, Zé, brigadão pela participação, desculpa, até falar rapidinho, mas o nosso tempo estourou, 17 minutos já, e aí a gente precisava encerrar uma da tarde, deu uma esticadinha que a produção deixou, mas a explicação foi ótima, super abrangente, cumprir o que vai acontecer no ano que vem e o que precisa acontecer no ano que vem. Zé Paulo Krufer, colunista do UOL, brigadão pela participação aqui no UOL News do meio-dia. antes de já então estourando mais um pouquinho, desejar um excelente ano novo para todo mundo. Queremos, precisamos e vamos ter. Até mais. Bom 2024 para você também. Um abraço. Kennedy, aproveitando, tipo, balanço político de 2023, qual que foi o balanço para você?